Botafogo, 2 para o Santos, 1 para o São Paulo, Inter 2, Grêmio 0, Flamengo 0, Vasco 1, Juventude 1, Coritiba 0. O Goiás tá ganhando do Paissandu. Olha a classificação. Santos e Palmeiras 25 pontos. O Santos tá se classificando porque tem 8 vitórias, o Palmeiras 7 se classificando em primeiro. São Paulo 24, o Inter vai a 23, quarto lugar. Ponte 23, Figueirense 23, Goiás 23 com a vitória que tá conseguindo. Cruzeiro 21, vitória 20, Atlético Paranaense 20, Vasco 20, São Caetano 19, temos ainda Cristiúma 19, com 18 o Juventude Fluminense, com 16 o Paraná, com 15 o Coritiba e o Grêmio, com 13 o Guarani, o Corinthians, o Atlético, o Flamengo, o Botafogo e o Paissandu, 13, 12, 12 e 10 nas últimas posições. Hoje ainda tem Atlético Paranaense e Palmeiras, Corinthians e Paraná, Fluminense, São Caetano, Figueirense, Cristiúma, Atlético e Cruzeiro. Amanhã tem Fórmula 1 às 9h...